Hoje estou super empolgado para falar sobre um livro que vai expandir os horizontes da sua mente e te levar a uma jornada fascinante pelo mundo espiritual. Estou falando do livro Cidades Espirituais, descrição e ilustrações das esferas espirituais de Luiz Ru Rivas. Este livro é simplesmente incrível. Imagine-se explorando as esferas, desde os reinos iluminados do Cristo até as regiões mais sombrias do umbral. Com mais de 100 imagens belíssimas, inspiradas em psicografias de médiuns renomados como Chico Xavier, Ivone Pereira e Divaldo Franco, você será guiado por uma jornada única pelas diferentes dimensões da Terra, assim como poderá vislumbrar as cidades espirituais de outros planetas. Garanta já o seu exemplar e embarque nessa jornada extraordinária desvelando novos mundos.